Oi todo mundo! Hoje no vídeo eu vou falar sobre como começar a gravar vídeos, como eu comecei e vou dar algumas dicas pra vocês também. Antes que vocês me perguntem, sim, eu estou usando óculos infelizmente. Pra quem me perguntar, eu estou usando lente 1,75mm em um olho e 1,80mm no outro não é muito forte, mas eu tenho astigmatismo, início de miopia, então eu preciso usar óculos o tempo todo Vou começar falando sobre os equipamentos. Bom, é muito legal ter um tripé. Eu no começo não tinha tripé eu botava livro em cima de livro, carro em cima de caixa e colocava a câmera lá rezando pra ela não cair Existem tripés pequenininhos assim e que não são muito caros, são 10, 15 reais mas depois, quando tu puder, tu compra um tripé maior, não precisa ter mais de um metro mas um tripé bom e que sustente bem a tua câmera pra ela não ficar torta e pro vídeo ficar legal Tu não precisa ter nenhuma câmera full HD, nenhuma câmera semi-profissional, profissional Eu comecei com uma câmera semi-profissional porque eu sempre gostei muito de fotografia então eu já tinha uma câmera semi-profissional e que gravava muito legal e gravava em HD Mas eu aconselho a tu começar com uma câmera bem legal também, não precisa filmar HD Mas hoje em dia até os smartphones estão gravando em HD Então grava com o teu iPhone, com o teu Galaxy, com o teu celular, grava com a webcam do teu notebook se for boa Mas sempre preservando a imagem, gente, sempre é bom ter uma imagem de qualidade Ninguém gosta de ver um vídeo que não tem uma qualidade muito legal E outra coisa que é muito legal também é o áudio Não adianta ter uma câmera super ultra power com uma imagem muito bacana, mas que não tenha um áudio legal Até tu pode estar fazendo isso agora Tu tá em outra aba, tá mexendo no Facebook, tá mexendo no Twitter, tá no Tumblr e só tá me escutando Então qualquer errinho que eu fizer, qualquer barulhinho extra, vocês vão perceber e podem incomodar vocês Então é muito, muito importante ter um áudio muito bom Nem sempre a qualidade vai ser superior ao áudio E sim o áudio que tem que ser um pouquinho mais pra poder dar mais valor e mais qualidade pro vídeo Porque o áudio faz muita diferença Outra coisa muito importante é o editor Eu iniciei gravando e editando no vídeo patch É um editor bem simples Eu não lembro se eu comprei, se eu craqueei Comprar ou não comprei, porque eu não compro editor Mas eu craqueei e foi um editor bem legal Me ajudou bastante, mas ele dava uns erros nos meus vídeos Quem me acompanha desde lá do início vai lembrar que dá uns negócios sim Eu não sei ser editor, não sei ser YouTube, mas tenho certeza que não era câmera Quando eu via o vídeo no meu notebook normal Tava o vídeo lá lindo e belo Quando eu passava pro YouTube ele ficava com alguns erros Então eu decidi trocar de editor e passei pro Sony Vegas E não quero sair mais do Sony Vegas Se eu sair de Sony Vegas eu quero ir pro Final Cut Mas eu tô no Sony Vegas Sony Vegas não é um editor super fácil Eu demorei um pouquinho pra pegar prática nele Mas agora eu domino Mas se tu não tem nenhum editor Começa pelo videopad Começa pelo próprio editor que tem no teu computador O meu computador tinha o Movie Maker Eu nunca me dei certo com o Movie Maker Mas tu pode dar certo com ele sem problemas Muitas blogueiras grandes editam com esse editor Então é muito importante sim tu editar teus vídeos Tirar aquela parte que tu faz muito Ah, 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 ah Que ninguém gosta de ver erro e ficar naquele Ah, 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 ah É muito chato E também tem o vídeo mais curto É o que todo mundo gosta Porque hoje em dia é tudo ao mesmo tempo É tudo rápido Tu não consegue ver o vídeo parado Tu tá fazendo outra coisa Tu tá mexendo no celular Tá no Instagram Tá no Facebook Então o vídeo tem que ser rápido E tem que ser prático A iluminação também é super importante Eu, por exemplo, agora Tô na frente da minha janela Então eu tô pegando só luz natural E tô sem nenhuma luz artificial Então o que vocês estão vendo É a cor real Exatamente do que realmente é Geralmente com a luz Quando não é muito natural Ou pega um pouco natural Um pouco artificial Fica muito estourada a luz Fica muito amarelada Às vezes não fica a cor real Do que realmente é Às vezes a luz natural Também pode estourar muito Então tem que tomar cuidado Mas é muito legal Tu também ter uma luminária Não precisa ter um Ai, luminária, sim Eu comecei com duas luminárias pequenininhas Uma de cada lado Luz branca E me virei por muito tempo Eu não tenho ainda iluminação profissional Por isso que eu evito de estar à noite Mas sim, eu tenho uma luminária grandona Assim, que ilumina bastante E eu tento fazer com que as coisas Não fiquem muito diferentes Do que elas realmente são Mas é muito legal Tu ter pelo menos duas luminárias pequenininhas Uma de cada lado Pra iluminar bem E não fazer sombra Porque a iluminação do vídeo Também é muito importante Com o tempo Tu vai investindo Tu vai evoluindo Tanto na câmera Como no tripé A iluminação Até na tua própria evolução pessoal Na frente das câmeras Eu era muito tímida Depois eu me soltava muito Eu falava demais E eu aprendi Que não é todo mundo Que gosta de vídeos muito longos Nem eu mesmo gosto Como eu gostava antes Eu tinha muito mais tempo Pra assistir um vídeo de meia hora Hoje em dia não Então eu gosto de praticidade Então aprendi isso Com a minha evolução E tu só vai aprender fazendo Né gente A gente só aprende errando Então começar aos poucos É muito importante E começar do teu jeito Sem imitar ninguém Sem copiar ninguém Porque assim ninguém gosta E todo mundo gosta mesmo É de originalidade E de ti né Da pessoa que tu é Então é muito importante tu errar Porque só assim tu vai saber Quando tu vai acertar Como vocês sabem Eu adoro fazer edições meio malucas E eu uso algumas músicas Muita, muita, muita gente Me pergunta quais são as músicas Que eu utilizo Gente Eu separo um tempo Entro num site Que não tem direito Que tem todos os direitos autorais Livres Eu vou nesse site E vou procurando Um monte de música Do estilo que eu gosto Que geralmente é folk Vou lá e baixo Tudo, 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 tudo Tudo que eu gosto E aí eu deixo numa pasta Depois de um tempo Eu acabo excluindo Pra não ficar repetindo Muitas músicas Algumas eu não excluo tanto Porque eu gosto Mas eu vou deixar aqui No box de informações Vou deixar no blog Onde vocês podem encontrar Essas músicas Que é muito legal E aí vocês Têm uma noção De onde é que eu busco Mas é sempre assim Eu ainda tenho muita vergonha Não de gravar De estar aqui conversando com vocês A minha relação com a câmera Não é mais eu O tripé e a câmera E sim eu E vocês Eu não consigo Falar, pensar Sem esperar Algum retorno de vocês Deu pra entender? Que saco essa tosse Babando Eu comecei sim Tendo alguma vergonha Que outra com vocês Assim na frente da câmera Mas depois a gente passou É natural já Eu falar assim com vocês Na frente da câmera Mas quando Só tá nós duas aqui Entende? Só aqui ó Só essa conexão Se tem mais alguém Eu nunca gravei Como eu tô gravando Assim com outras pessoas Eu não sei como é que seria A minha reação Mas eu acho que não ia ser Muito positiva não Eu tenho vergonha Até quando falam no blog Meus amigos falam Morro de vergonha Eles sabem E eu Ai meu Deus Não falo do blog Que vergonha Que vergonha Não na minha frente Ai meu Deus Também morro de vergonha Quando vem alguém e fala Ai eu vi teu vídeo Ai eu penso Meu Deus Qual o vídeo que tu viu Ai ela fala Ai meu antigo Ai eu penso Ai eu começo a entrar em desespero Ai meu Deus Ela viu um vídeo antigo É desesperador Desesperador O cenário também é muito importante Não nesse caso Porque aqui onde vocês estão vendo Essa cadeira O Kiko dorme ali Então sempre deixo ajeitado Mas ele sempre sai correndo Como ele tá fazendo agora Ele tá brincando Então ele meio que bagunça Mas eu sempre tento deixar O cenário De onde eu vou gravar A mais arrumadinho Mas de qualquer forma Quando tu começar a gravar vídeos Tenta colocar num cenário legal Tenta fazer em vários cenários Vários lugares diferentes Até tu se adaptar Até pra não ficar cansativo Tu sempre olha o vídeo daquela pessoa Tá sempre naquele lugar Tá sempre aquela coisa Eu pelo menos canso Eu gosto quando a blogueira muda Não muito Porque também sai um pouco Do ambiente dela Mas é legal mudar É legal às vezes fazer um vídeo diferente Então tenta sempre mudar Um pouquinho do cenário E ver onde tu se adapta mais E escolher alguns pontos Pra gravar por ali O que eu tô falando? E outra coisa que é muito legal Vou até pegar minha agenda Pra mostrar pra vocês Eu tenho duas agendas Só pro blog E o que eu faço? Eu me organizo da seguinte forma Nessa agenda aqui Eu tenho alguns post-its Então nessa parte aqui, gente Eu organizo o cronograma A rotina do meu blog Do blog e do canal Por exemplo Toda segunda-feira Eu tento gravar vídeos Sobre livros Por exemplo Terça Uns get ready Não que eu vá postar nesses dias Mas eu tento gravar Pra deixar acumulado ali No computador Pra quando eu precisar postar É só ir pro YouTube Está aqui gravar Mês de maio e junho Mês de maio já foi Então eu já gravei alguns vídeos Que já estavam na minha listinha E agora O mês de junho Eu tenho mais uma listinha pra gravar Então eu pretendo gravar Esses vídeos todos aqui No mês de junho Não quer dizer Que eu vá postar no mês de junho Mas sim que eu vou gravar É muito importante Ter uma organização dessas Ter uma lista de vídeos Que tu pretende gravar Pra não chegar na hora E tu falar O que que eu vou gravar Não importa do que tu tenha Pode ser canal literário Canal de culinária De maquiagem De moda De cabelo Enfim É muito abrangente Tu pode ter canal do que tu quiser Mas é muito legal Sempre variar Por exemplo Eu falo sobre livros Porque é um assunto Que eu gosto muito Muito Então eu gravo tags Eu falo sobre os livros Que eu gosto Os livros que eu leio Eu não vou só focar Na maquiagem Como eu fazia antes Eu acho legal Diversificar um pouquinho Porque senão Fica muito cansativo E sempre naquela coisa Como o blog é meu O canal é meu E eu quero passar Tudo que eu sei Um pouquinho pra vocês Isso aqui é uma troca De informação Uma troca próxima Por isso blogueiras Eu tento falar De tudo que eu gosto Mas não De uma forma Atropelando Um assunto Atropelando o outro Mas sim De uma forma Mais ajeitadinha Que eu tento E de tudo que eu gosto E eu sei um pouquinho Sempre tento passar Conteúdo Claro que as vezes Eu gravo alguma tag Pra descontrair E pra vocês me conhecerem Melhor A tag Eu acho muito divertido E faz com que a gente Se aproxime mais também Qualquer pergunta Que vocês tiverem Gente Me deixem aqui No box de informações Que eu respondo Com certeza Eu vou gravar um vídeo Ainda só sobre valores Como eu faço Pra divulgar Como eu fiz Pra começar a ganhar Com o YouTube Começar a ganhar Com o blog E responder Se eu trabalho Mesmo só com isso Se eu trabalho Com algum outro Tipo de coisa Enfim Eu respondo As perguntas Que vocês tiverem E esclarecer Um pouquinho assim Também pra quem Tá começando Já tenho um canal Há mais de 3 anos Aqui no YouTube É muito tempo Mas foi muito complicado Iniciar Porque eu não tinha Noção nenhuma Não existia Esse mundo Que tem hoje Então hoje A gente tem um vídeo Como esse Que vocês podem se guiar Pelo menos Pra comprar uma câmera legal Pra ter um tripé legal Não precisa ser o melhor Mas ter uma qualidade boa E outra coisa Gente Que é muito 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 importante Se tu tá iniciando Seja tu mesmo Sempre Existem estereótipos De blogueiras Todo mundo sabe O estereótipo Da blogueira Aquela Arrumada Aquela assim Aquela assada É Eu não sou um estereótipo Eu tenho certeza Que eu não sou estereótipo De blogueira Eu tenho O meu estilo próprio Eu não tenho Nenhum rótulo Então Siga o teu estilo Se ele for Do jeito que for Siga ele E mantenha As tuas raízes A tua essência Mas existem muitas blogueiras Por aí Que acabaram mudando E virando Outras pessoas Em função do blog Não faz isso Gente Não faz isso Pode chamar Menos visualização Pode Pode ter menos inscritos Pode Mas vai ser tu mesmo Acima de qualquer coisa Seja você mesmo Aquelas pessoas Que vão te assistir É porque elas se identificam E gostam de ti Do jeito que tu é Então eu acho Que esse é o recado É mais importante Não só pra quem tá começando Agora a gravar vídeos Mas pra quem tá no meio também Então É isso Se tu não é inscrito Aqui no meu canal Se inscreve aqui embaixo Dá um joinha no vídeo Pra poder gravar outros Desse estilo De quem tá começando a gravar Quem tá começando um blog Pra eu ter noção Que vocês estão gostando mesmo E também Me sigam no Instagram No Twitter É SOSDeb Tudo meu SOSDeb Pra gente manter um contato Mais próximo Então é isso Se cuidem E até o próximo vídeo